E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, por quê? Não sei Mano, vocês viram que eu tô de motoca nova aí, comprei outra moto pra mim andar É, eu fui e comprei uma MT-09 pra mim, uma motoca linda e muito potente, muito potente mesmo Só que mano, eu sou azarado e o negócio é o seguinte Eu peguei a moto, tem uns dias aí, sabe? E mano, já começou a dar problema, já começou a dar problema Mas não, se não estragar na minha mão, não é a moto do Mike É, na verdade, é estranho, sabe? Porque eu pego uma coisa e já começa a acontecer alguma coisa Uma coisa acontece com outra coisa E acaba chegando nesse ponto O que aconteceu foi o seguinte A bateria da moto, eu acho que tá com B.O. Por quê? Eu fui dar partida nela e a moto não tava querendo ligar Eu tive que pegar a moto, sair lá na rua, empurrar, engatar uma segunda, terceira marcha e dar um tranco Vai vendo, dando um tranco de MT-09, mano Isso não tá certo, não tá certo, meu Deus E hoje o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou pegar a motoca aqui e vou lá na oficina Vou na oficina pra gente ver qual que é esse problema E pra mim já começar a mostrar pra vocês aí o jeito que é a moto Porque até agora eu só fiz um vídeo andando nela, né? Então eu acho que vocês estão muito curiosos aí Pra saber o jeito que funciona a minha moto nova É verdade Bom, vamos lá, vamos ver o que que tá acontecendo Pra moto não tá querendo ligar Antes eu só queria dar um aviso bem rápido Pra você que não tem essa camiseta aqui, ó, dourada ou a vermelha do canal Você vai lá no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição Garante a sua camiseta ou a sua blusa Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido Beleza? E também não esquece de mandar lá no meu Instagram Que é Mike Moraes Que por lá, se você me mandar uma foto Vou publicar lá nos meus stories você com a roupa 021 Então já sabe como fazer, né? Bom, agora vamos pegar a motoca? Vamos levar lá na oficina? Vocês vão ver o jeito que tá o negócio Você tá aí, você tá no clima da Copa do Mundo já? Você é o doido mesmo, hein, bicho? E aqui tá a motoca nova, né? Vou mostrar aqui pra vocês o jeito que tá a moto Na hora que você vai dar uma partida Tá meio estranho, sabe? O negócio tá aqui com a chave, né? Você vem aqui, liga a chave Faz esse barulhinho e tal Beleza Agora, vamos pegar e vamos dar uma partida Vocês vão ver E eu acho que vai roscar Eu acho que vai roscar, vamos ver Coloquei ali uma neutra Beleza, já tá na hora de trocar o óleo, eu acho, da moto Coloquei uma primeira E agora, vamos dar uma partida Vocês viram? Vocês notou o jeito que a moto deu uma demorada pra ligar, sabe? Ela deu aquela enroscada assim Mas, acabou ligando Bom, tá bem estranho isso Vamos pegar agora a motoca e vamos sair daqui então Vamos levar lá pro Paulinho Pra gente tentar resolver isso Talvez pode ser alguma carga na bateria que esteja faltando Às vezes uma própria carregada já resolve Ou então, se eu tiver que trocar alguma coisa Eu acredito que a moto esteja na garantia Porque tem sete dias, no máximo, que eu tô com ela Então, a gente precisa dar um jeito Bom, vamos pegar o negócio aqui e vamos lá Ai, meu Deus Entrou até na reserva, galera A hora que eu tava aqui, ó Tá aqui F-Trip, que é a reserva E aqui tá piscando É, deu ruim, parça É, vai ter que passar num posto de gasolina Mas, vamos lá Bom, galera Eu já tô saindo aqui com a moto E foi o tempo de eu desligar ela pra abrir aquela porta Olha aqui o que tá acontecendo Ó A moto não quer ligar Mano, tá bem estranho Inclusive subiu até a quantidade de gasolina aqui do tanque Vai entender Bom, vou fazer o seguinte Vou ter que dar um tranco nela Vamos ver Ó, pra vocês terem uma ideia Neutra, segunda, terceira Ligou, né Não pode deixar morrer E bom Vamos que vamos Ó a MTZ, né, Fê Depois de ter ligado na base do tranco Tá igual o ML Tá igual a Today, tá ligado Que é um ML também Do passado Mas, ó Continua Continua Forte feito um negócio Tá ligado Você acelerou Ela tá empinando Ó Acelerou Ela empina Vai entender Essa moto aqui O barro é muito forte, cuzão Dá até gosto, mano Dá gosto de andar Na moto dessa Dois anos, né, galera Andando de XJ Mas precisa mudar um pouco Olha isso, meu irmão Ali foi só acelerando Só foi acelerando Só no acelerando Um negócio Muito louco Cavalo louco O motor aqui é um cavalo, fi Ó, olha isso Você viu? De jeito que ela levanta, mano E é sério O ombro vai pra trás Na hora que dá essas esticadinhas Vocês não percebem, mano O cara entra em choque, tipo Seu ombro vai ficando pra trás E o fogo é muito louco Então, ó Estamos chegando aqui já Cheguei, papai Bom, cheguei aqui na oficina Aqui, mano E agora o negócio é o seguinte Tô aqui com o mecânico E eu e o Paulinho aqui Tá vendo aqui, ó O que que aconteceu na moto Ela ficou fazendo aquele bar E eu tive que dar um tranco Se eu não desse um tranco A moto não ia ligar Tipo, depois que você tá andando Com a moto, normal Mas se não tivesse dado o tranco Ela não ligava O negócio tá na partida O que que nós faz com isso aí, Paulinho? Ô, tio, nós estamos dando Uma carga aqui, cara Mas não vai, não Não tá indo? Não Essa bateria já era Vamos ter que trocar ela Ah, para Tem que morrer com a bateria Para, Paulinho A moto tá nova Como que a bateria vai tá ruim? Não, é baratinho Quatrocentão Quê? Quatrocentão, velho Quatrocentão? É uma bateria? É, barato, mano Só trocar a bateria, sério Não, agora é sério mesmo Tá no carregador aqui Mas não vai salvar, não Sério mesmo? Você acha que esse negócio aí já era? Já era A bateria já era, tio Sem jeito Não, mas você tá ligando Não, a moto liga Tá no carregador, ó Carregador ligado Esse que é o carregador? Carregador Carregador Aí ela vai ligar Entendeu? Mas se deixar sem o carregador aqui Demorar muito para dar partida Ó É, ela ainda tá ligando ainda, né? Ainda tá ligando Mas se deixar tipo cinco minutos já para de ligar, sabe? É, ela não vai segurar a carga Vai dar pau Vai dar pau Vou ter que trocar, né? Vai ter que trocar Tem voltagem, mas a amperagem tá muito baixa Mano, o negócio que é o seguinte A bateria realmente tá, tipo, tá péssima, sabe? Isso aí que aconteceu hoje já não foi a primeira vez Tinha acontecido já mais de uma vez, sabe? E agora eu não sei, mano A gente vai ter que ir atrás do antigo dono da moto Pra pegar e pedir pra ele pagar a outra bateria, né, Paulinho? Porque eu peguei a moto e não tem nem sete dias A bateria ria na minha mão É complicado Não acontece isso aí normalmente, né? Troca uma ideia com o cara O cara vai pagar Vai ter que pagar, né? Certeza Pra rodar ainda vai, Paulinho? Então, se você, tipo aqui Deu partida aqui Você sai com ela daqui de boa O problema é amanhã cedo Vai passar a noite Ela vai descarregar Amanhã cedo você tá sem partida de novo E vai ter que dar tranco de novo Vai ter que dar tranco de novo Aí é assim E não é aconselhado dar tranco, não E o negócio aqui é o seguinte Já vamos então recarregar essa bateria E também, Paulinho, já vai trocar o óleo Por quê? A moto, galera, bateu 20 mil quilômetros hoje Então o óleo é por minha conta Mas vamos tentar carregar a bateria Só que de qualquer jeito, mano Eu acho que eu vou ligar pro Rafael Que era o cara que me vendeu a moto Por quê? Que eu acho que ele vai ter que me pagar Outra bateria Se essa bateria aqui não tiver jeito Pelo que o Paulinho falou ali A bateria já era Tirando que já tem mais de uma hora Que tá no carregador ali Eu acho que já era pra tá melhorzinha Mas não tá Então, meu amigo Paulinho, e aí? Eu vou ligar pro cara, mano Liga lá, mano Vou ligar pra ele Fazer ele pagar esse conserto aí Vê você desenrola isso aí, mano Alô? Oi Oi Ô, Rafael Beleza? É o Mike E aí, Mike? Bom? Ô, deixa eu te falar Eu tô aqui na oficina, velho E a bateria da moto já era, mano A bateria da moto riu completamente, mano Tô aqui com o mecânico do meu lado E o mecânico mandou comprar outra bateria Como que nós faz? Eu peguei a moto que você não tem nem sete dias Então, não é bateria Eu acho que é por sua conta, né? Porque eu comprei a moto agora Fogado, cara Fogado Hein? É... Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou deixar a nota pra você aqui na oficina Que você vai ter que acertar com o mecânico Pelo menos essa bateria aí A troca de óleo Que tá vencendo na moto Beleza, eu faço Não tem problema Porque eu vou ter que trocar o óleo sempre Mas a bateria do negócio tá enreada, velho Mas eu troquei a bateria não faz muito tempo Tá Não, mas o negócio tá aqui no carregador aqui Tem mais de uma hora E não volta Você quer que faça o quê? Eu quero outra bateria O mecânico falou pra mim Que a minha bateria tá condenada Não, mas você vai ter que pagar outra bateria Você não pode vir aqui Eu preciso que você venha aqui Então E você fala com o mecânico Que você tinha trocado faz pouco tempo Que daí ele não vai precisar Pagar outra, né? Agora se Agora se você não trocou mesmo Se o negócio tá estragado Você vai ter que cobrir a garantia do negócio aí Agora não dá bem não, cara Eu tô trabalhando Não vai dar bem não Não, mas eu preciso que você venha aqui Não tem ideia se você tá trabalhando Eu também tô Todo mundo trabalha nessa bosta Você vai me tirar o truque Você não trabalha não, velho Tá me tirando Vem aqui Vem aqui pagar essa bateria Você vendeu a moto A bateria da moto tá estragada, velho Tá aí, velho A partir do momento que eu vendi a moto Você soou a moto Para a minha Você acha que seria legal Você tá cortando dinheiro na casa dos outros, né? É, e daí? O que que tem a ver? Agora o negócio é direito consumidor, meu amigo Eu posso pegar e entrar até na justiça contra você Por causa desse negócio da bateria Pode ou não pode? Pode entrar Pode, vendeu a moto estragada Pode Vem aqui, mano Vem aqui pra ver esse negócio da bateria O que que foi? Quem que tá falando aí agora? Você tá rindo, Paulinho Babaca, velho Menino otário Ô, louco Ô, Rafael Rafael Quem que tá gritando aí no fundo aí? Quem que tá gritando? Eu vou ser de babaca Sua namorada, Rafael? Controla essa galinha aí, então, vai É, tá carcarejando aí do lado, mano Você ajudou ele a quebrar essa moto Pra vender a moto quebrada? Toma vergonha você também Você deve ser interesseiro Interesseiro, rapaz A minha tá comigo Independente também de a moto É Ó, você vai Não Pera, pera, pera Você vai ter que vir aqui, mano Vai ter que vir aqui acertar com o mecânico Eu vou ter que pagar Tá rolando mó briga ali, eu falo Que preto, hein, mano Deixa eu tirar do mudo Essa mãe vai bater no C, velho Fala fora do mudo, não Ô, Rafael Vem aqui acertar com o mecânico aqui, mano Por favor Não, não foi não, não foi não Não, você tem que vir aqui, velho Você tem que vir aqui Manda essa periguete calar a boca Não foi não Mano, eu preciso que você vem pagar essa bateria, velho Eu te juro por Deus Se você não vir aqui ver esse negócio da bateria Eu vou voltar aí na sua casa E o negócio vai ser diferente do que um corte de giro Eu te juro Vem aqui ver o negócio, mano Você passa a perna nos outros Ganha dinheiro Agora você vai pegar e sumir o negócio Você espera aí, meu irmão Daqui duas horas eu tô aí Você sabe onde que é? É, eu não sei É na Avenida Santos Dumont No começo da Avenida Santos Dumont Tá, tá Daqui duas horas eu tô aí Beleza, então Vou te esperar, então Tá Falou Falou É? Ô, Paulinho Falou que vai vir aqui, Paulinho Falou que vai vir aqui Hoje? Hoje Ainda hoje? Falou que daqui a pouco tá chegando aí E vai resolver Você vai apanhar de sua mulher E sua mulher é muito brava A sua mulher dele tá brava, hein Mano Você é louco E bom, galera O negócio é o seguinte A gente vai esperar ele chegar aqui Diz ele que tá vindo Falou que vai demorar um tempo Mas vai vir aqui pra falar comigo, né E a gente vai tentar resolver esse negócio aí, ó Da bateria Só que eu acho que o vídeo já tá ficando um pouco longo Então o que que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui E a gente continua numa parte 2 Por quê? Porque senão o vídeo vai dar mais de 30 minutos E aí bastante gente não assiste Vídeo muito longo assim, entendeu? Vai ficar muito grande Então eu vou encerrando por aqui Pra gente aguardar ele chegar E na hora que ele vier aqui Vocês vão ver A gente vai pegar Vai entrar em ação aí E ver no que que vai dar isso aí Bom, vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo Não esquece de deixar o likeão Vamos meter uma metinha aqui De 100 mil likes, beleza? E é nóis Vamos que vamos E até a próxima E é nóis Valeu Fui, fui 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 Fui